Comida Comida Eu não conseguia parar de pensar nisso Então é Então fui na geladeira e Abri o congelador Sabe onde é que fica o congelador né? Sei Que que tinha lá? Vou te falar então Sabe bacon aquele temperado Tipo douradinho Esse ai Eu peguei e pensei Eu sei quem ia dourar isso Eu Então eu comi Tá brincando Não Não tô brincando Eu também percebi que tinha um Bife lá Uma carne suculenta E eu comi também Então voltei pra geladeira Alguns minutos atrás E fiz um negócio muito especial Você vai adorar essa Eu peguei um frango Aham E botei Botei queijo em cima E eu cobri com Cobriu com o que? Cobri com comida de gato Aham E ai adivinha O que? Eu dei pro gato inspe prevention Olha lá Será pela Dilma Aqu题 A Village